Oi moçada do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é a panela da Gi e hoje, diretamente da minha panela, eu vou dar uma dica especial. Após cozinhar o feijão, você deixa ele sem tampa, sem mexer, para engrossar o caldo. Ele vai criar uma crosta embaixo, aí só depois você vai fazer isso, ó. Ó, esse é o segredo de um feijão com caldo, porém, em grossinho, olha. Bom, então, cozinhou o feijão, o grão tá molinho, desliga da panela, tira da pressão, faz o óleo, o alho, o cebola, o jeito que você gosta de temperar. E pra que ele fique assim, deixe criar uma crosta, não mexa, só agora. Olha que coisa mais linda, gente, feijão. Se inscreve no canal, dá um like aí da dica e compartilha com todas as suas amigas. Beijo da Gi.